Saudações, eles são bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, Ed Boon está de volta como tópico dessa discussão aqui do vídeo de hoje, porque novamente no Ask Me Stuff do Twitter ali, coisas que foram adicionadas depois daquele vídeo que a gente gravou falando sobre Mortal Kombat 12, ele trouxe ali, cara, inclusive uma matéria do Comic Book fez um compilado desses tweets, informações acerca de quais podem ser ali os próximos personagens que estarão presentes no jogo, no roster principal que a gente espera tanto ver aí, então eu vou trazer tudo aqui para vocês, a matéria do Comic Book e alguns desses tweets que ele menciona também e o porquê a gente imagina que isso pode ter sido uma espécie de confirmação, saca? Então aproveita aí, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para na penulticação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento e acessem o nosso site que é o meialua.net, abre uma aba aí bem rapidinho no seu navegador, digita aí o link meialua.net, bem curtinho e curta lá as notícias de games, as críticas de filmes e principalmente as análises de jogos também, beleza pessoal? Contamos aí com o apoio de vocês, então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a ver o que que está rolando galera, é o seguinte, nós estamos aqui na matéria do Comic Book.com lançada aí no dia 12 de dezembro, onde eles fizeram um compilado e comentam ali algumas coisas também relacionadas ao Ask Me Stuff, nosso querido Bumbum, aqui está o título, lista de Mortal Kombat 12 anunciada, não foi necessariamente anunciada né? Obviamente são rumores e especulações, embora tudo que o Ed Boon vem falando recentemente me parece mais uma confirmação mesmo que indireta assim, vamos dizer né? Porque oficial mesmo só vindo da própria Warner e da própria Netherrealm, embora o Ed Boon seja o dono da parada, mas ainda assim né? Tratemos isso daqui como rumor e especulação, mas vamos lá ó, eu vou ler primeiro a matéria na íntegra e a gente vai comentando aos poucos. A lista do próximo jogo de Mortal Kombat, provisoriamente apelidado de Mortal Kombat 12, foi provocado pelo criador e diretor da série Ed Boon. Não há nada definitivo no momento, olha aí ó, mas Boon aparentemente confirmou alguns personagens que estarão no próximo jogo, confirmou alguns personagens que estão no ar e confirmou alguns personagens que não estarão no próximo capítulo da série. Todas as informações vêm especificamente da página do Twitter, onde ele responde várias perguntas dos fãs, incluindo muitas sobre o próximo capítulo, mas não anunciado da série Mortal Kombat. Quando questionado se os seguintes personagens estarão no jogo, Motaro, Cassie, Striker, Tanya e Tremor, Ed Boon respondeu notavelmente com um fique ligado ou um stay tuned, como ele colocou lá no Twitter né? Ou alguma variante disso. Isso está longe de ser um sim definitivo, mas quando você compara com algumas de suas outras respostas, sugere que esses personagens estarão no jogo. De fato, quando questionado se ele pode trazer Tanya de volta para o próximo jogo, Ed Boon respondeu com sim, podemos, seguido de um fique ligado. Este é o compromisso mais forte feito para qualquer personagem. Enquanto isso, Boon já havia provocado que os personagens da era 3D retornarão, inclusive nós aqui do Meia Lua fizemos um vídeo sobre isso, se você não acompanhou, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, vai aparecer no card aí também e no final desse vídeo para vocês conferirem lá depois, tá? Quando perguntado sobre a probabilidade de Reptile retornar em breve, depois de perder o Mortal Kombat 11, que ele não apareceu, Ed Boon responde com Boom, só isso. Enquanto isso, Boon é mais passivo sobre Cabal, Scarlet, Milena e Sirena, dizendo coisas como não posso dizer e não posso responder a isso. E, finalmente, Boom aparentemente confirma que Dramin não estará no jogo. Mais especificamente, quando questionado se o personagem retornará, Boom responde com, como lutador principal? Provavelmente não, tá? Porque aqui a tradução ela tá meio que literal e ficou um tanto quanto estranha. Mas de fato, nesse tweet onde ele fala do Dramin, ele dá a entender que o personagem não aparece, entendeu? Em termos de provocações da lista, é isso por enquanto e, infelizmente, nada disso é definitivo ou oficial. Você não encontrará uma fonte melhor no próximo jogo de Mortal Kombat, mas Boom deixa muitas portas abertas na frente e atrás dele com respostas mais amplas e vagas. E aqui, encerro umas informações com base nos tweets que o Ed Boom trouxe pra gente recentemente no Ask Me Stuff. Inclusive, eu separei alguns aqui pra poder mostrar pra vocês, que são os seguintes, meus amigos. Nós tivemos aqui o relacionado à Tânia que eles mencionaram, né? Você pode trazer a Tânia de volta no Mortal Kombat 12? Nós podemos, fique ligado. E aí nós tivemos mais um outro aqui, ó. Esse não aparece no texto que eles mencionam ali, mas esse eu fiz questão de trazer pra vocês, que o cara pergunta Quem você está mais ansioso, Heiko ou Shao Kahn? E o Ed Boom responde que ele tá mais ansioso pro nosso querido Heiko. E isso é uma coisa que eu tô trazendo aqui pra vocês, que eu gostaria pra caramba que acontecesse, porque o Heiko é um personagem que foi pouco explorado aí nessa nova era do Mortal Kombat, entendeu? Ele só apareceu ali nas HQs, foi ludibriado aí pelo nosso querido Havik, então eu acho que ele merece sim uma participação maior e de peso num próximo jogo como o vilão ou como um dos vilões que vão aparecer nesse game, entendeu? Então por isso que eu tô trazendo isso daqui pra vocês e eu quero muito ouvir a opinião de cada um aí sobre a participação do Heiko no próximo jogo. E aí, por fim, nós temos aqui também Striker e Cassie vão retornar. O Ed Boom novamente responde, fique ligado. E nós temos mais dois aqui pra poder fechar, meus amigos, que são Cabal estará de volta no próximo Mortal Kombat? Aí ele manda um Perhaps, que no caso aqui é um Talvez? Mandando até como formato de pergunta pra poder ficar no ar aí esse questionamento. E por fim, cara, esse daqui parece que a conta foi removida, alguma coisa do gênero, então eu não consegui ver exatamente de quem o cara tava falando antes do Ed Boom dar a resposta aqui e a conta do cara ser suspensa, como vocês podem ver. Mas ele mandou também um Stay Tuned. Pode ter sido o Motar, alguma coisa do gênero. Então assim, meus amigos, com base em todas as informações passadas aqui, tanto pelo site do comicbook.com, quanto desses tweets que eu trouxe aqui pra vocês, de fato, eu acredito sim que o Ed Boom está dando dicas pra gente dos personagens que irão aparecer aí no próximo jogo de Mortal Kombat. Alguns que o Comic Book menciona ali, como o próprio Reptile, o Motário e tudo mais, não estão nessa leva, pelo menos eu não vi, desse Ask Me Stuff aqui, mas eu lembro que eles apareceram já em outras dessas sessões que o Ed Boom fez recentemente aí, porque ele tá fazendo isso periodicamente, entendeu? Respondendo a galera e tal. Então ele realmente tá dando dicas, ele disse que ele já tá fazendo isso há muito tempo. Então, rapaz, eu acho sim que nós teremos personagens como o próprio Motário, Reptile, eu digo quase que 100% que sim, porque ele ficou de fora do último jogo. Eu não lembro de terem perguntado sobre Cyrax e Sector também, mas eu acredito que eles vão trazer os Ciborgues de volta também. Então, assim, as expectativas estão bem legais pro Mortal Kombat 12, mas como a gente sempre diz aqui no canal, cara, vamos manter aí as expectativas no chão, bem pequenas mesmo, porque embora tudo aponte pra um Mortal Kombat 12, imagina se ele chega e surpreende com o Injustice e tal, embora eu ache que não vai acontecer, por conta do último vídeo que a gente fez, onde ele diz que se eles fizerem um Injustice novamente, ele gostaria que certos personagens aparecessem, como o próprio Beast Boy, que foi perguntado pra ele em um dos tweets. Então, tudo aponta pro Mortal Kombat 12, mas vocês sabem, né, mano? Vamos manter as expectativas ali de buenas. E é óbvio que eu quero saber muito agora a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que vocês acham destes personagens aqui, e da forma como o Ed Boon respondeu. Tanto esses que ele colocou, o Stay Tuned, que é o famoso Fique Ligado, quanto os outros também, que ele simplesmente mandou um Não Posso Responder. Pra mim, esses de Não Posso Responder, é meio que uma incógnita, ele não tá dizendo nem que sim e nem que não. Os que ele disse Stay Tuned, ou até mesmo no caso do Tremor, que ele disse um Very Very Likely, que é muito, muito provável, até babei aqui, eu acredito que sim, que eles vão acabar aparecendo no Mortal Kombat 12, no fim das contas, até mesmo direto ali no roster principal, entendeu? De lançamento do game. Deixem aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um de vocês, e mais uma vez aí, não se esqueçam daquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.